O detalhe é o Gui Marques, né? Com as duas mãos. Olha só, arremate, a batida! GOOOOOOOL! Léo Gil! É do Carlos Barbosa! Jogada rápida no canto bola! Jogada trabalhada, a gente falou de penas? É, Jacaré! O jogo tá ficando cada vez melhor. Olha o Gui! Aplausos! 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 Gol, Perú, é do Carlos Barbosa, e vai tentando, vai tentando, tenta o pivô, uma, duas, três, até que consegue ganhar a jogada, o Perú infiltra, e enche o pé, manda para o fundo do gol, 12h48 a jogar nesse segundo tempo. Vamos lá, vamos para o jogo, olha só a jogada, boa bola, tensão na boca do gol, batida, gol, Pedro Rey, é do Carlos Barbosa, jogada rápida, a utilização do pivô, o calcanhar consciente do Gui Reis, o Pedro Rey, desloca o Jacaré, faltando 10 no segundo tempo, amplia calações da CBF, com 20 no gol. Olha só, mais uma agora, gol, Fernando, é do Carlos Barbosa. De novo na bola parada, de novo a jogada ensaiada, consciente, um tapa de chapa na bola, Fernando, 12 minutos jogados no segundo tempo, está virando. Na correção, Xuxa, ganha o lance, passe ruim, Michuê saiu na cara do gol, batida! Michuê saiu na liga, agora entra de goleiro linha, mas se perdeu totalmente a equipe do Brasília no jogo. E vem de novo o Michuê, de novo! Gol! Michuê! Nós dizíamos, não pode errar no gol linha! Saída errada na maçã de jogada, Catóia vacilou, Michuê bate! Bruninho tenta salvar, não consegue! Michuê aproveitou, finalizou, não deu nem para nenhum jogador ali da linha mesmo da equipe do Brasília defender. E tem mais, hein? E tem mais! Gol! De novo! Michuê outra vez! Já está perdido o que seja... Carlos Barbosa como se imaginava, como se esperava, fecha o cadeado. Olha, olha a bola entrando! Olha a bola entrando! Gol! É do Carlos Barbosa! Sem querer também vale, Pedrinho! Ele vai marcar a bola abaixo na canela! E vai rolando, mansa, marota, vai entrando! Vai tentar uma última puxada, vamos ver! Olha a jogada no fundo! Vai sobrar, Pedrinho bateu! Gol! Pedrinho! Para fechar o jogo! E agora foi de propósito! Jogada do Pedro. Evandro aceita a jogada de linha de fundo, faz o passo e o Pedrinho enche o pé! Para...